Oi, eu sou o Elton, a Aline está aí atrás da câmera e aqui é o Estreio da Roça. A gente ganhou, a gente fez o plantio do alho, você pode ver o vídeo aqui, ó, do plantio do alho. E a gente ganhou, agora estamos em maio, já está passando a época de plantar alho, mas vamos plantar. A gente ganhou esses alhos aqui que são bem maiores do que os que a gente tinha aqui em casa. Ixi, está escuro, está claro demais. Opa, vem aqui. Aí, ganhamos um pouquinho de alho para a gente poder tirar a raça que fala, né? É alho crioulo, gente. É, igual o nosso também é, só que esse daqui é um tipo maior, está vendo? Dá uns dentes maiores do que o que a gente tem. A gente vai plantar eles agora e aumentar. E quem deu isso aqui para a gente foi o pessoal, o Gustavo e o Luciano, lá do Expandido Mundos. E... Está até a cara deles aqui. Deixa eu mostrar a carinha deles. Vem um adesivo... É, se vocês não conhecem ainda o canal deles, está passando a hora de, sei lá, dar uma olhada. Eles têm uma pegada bem diferente da nossa, assim, na roça. Eles produzem para eles consumirem, principalmente. E a gente produz para a gente consumir. Só que o nosso foco é viver disso daqui, né? Gerar nossa renda através da produção. E eles produzem para eles mesmos consumirem. A gente estava até batendo um papo sobre isso, que eles têm um projeto bem legal chamado Roda na Roça. Que é um encontro que acontece quinzenalmente para a gente bater papo. E bater papo sobre assuntos diferentes, que a gente vai conversando ao longo da semana, assim. É bem interessante o grupo. Qual a coisa? Dá uma olhada lá no canal deles, você vai encontrar o linkzinho. A gente pode deixar aqui também, né amor? Pode, vou deixar aí mais. O link para o canal deles e também para saber do Roda na Roça. Dá uma olhada aqui. Aline, outra coisa que a gente vai começar a produzir, para vender, é o alecrim. Então a Aline fez cinquenta mudinhas aqui, né? O alecrim... Ó, está dando flor. Não pode. O alecrim, ele hoje está sendo vendido a três reais o massinho com cinco galinhos desse tamanho. Então apesar de não ser um grande negócio, não ser a melhor coisa do mundo de produção, é algo que dá para trabalhar, aproveitar a nossa irrigação ali, vai produzir uma rendinha e é uma a mais sem ter trabalho, né? Então é sempre esse tipo de coisa que a gente está buscando aqui. Usar, chama-se energia isso, né? Todo mundo ali trabalhando junto pela mesma coisa. Então o mesmo trabalho que eu faço na minha couve, que é o cultivo principal, ele serve para cuidar das outras coisas, como a agapantos, que a gente plantou, e o alecrim também, e o alho, que a gente vai plantar lá agora. Aí o que mais você plantou aqui, nega? Ah, e tem... Couve flor. Isso. Demostra você. Couve flor roxa. Vamos trocar, trocar de lado. Ai! Estava enrolado no meu braço. Aí! Aqui eu fiz uma sementeira, semeei... Aqui tem dois tipos de tomate, que são tomatinhos que nascem mais rápido, para a gente fazer molho também, né amor? Está precisando fazer molho novo aqui em casa. Faz tempo. Aqui é a pimentinha que a gente sempre come na comida, que eu achei lá, perdido umas sementes, aí eu plantei aqui. Aqui tem manjericão, maracujá, ervilha e couve-flor roxa, que é uma couve-flor bonita que a gente compra lá na feira. Sei lá, como que é o nome da feira, amor? Foi na Orchitec. Orchitec, isso. E essa manjericão é o roxo, não é? É o manjericão roxo que você me deu de presente também. Aí aqui eu plantei coentro, que é um tempero que a gente come muito aqui em casa, né? Muito. Ama no feijão. E aqui eu fiz a experiência da lavanda, para ver se vai aqui também. Porque eu não planto assim, em bandeja, né amor? É. Eu planto assim, igual mostrei para vocês aqui no vídeo. Lembra o vídeo que está aqui em cima? Eu mostrei para vocês como é que planta e funciona nas coisinhas, assim, nos potinhos. Agora aqui é a primeira vez que eu plantei na bandeja, vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo, não tem como dar errado. Vamos lá plantar? Bora. Aqui é o nosso cultivo de couve, elas já estão, tá vendo? Dá para ver que tem couve aqui agora. Se você não viu o vídeo da couve, ele está bem aqui, ó. Aqui é o alho nosso que a gente plantou, está nascendo agora, tá vendo? Que belezinha. Então agora a gente vai plantar o alho do Gustavo e do Luciano lá, presentão. Olha a diferença da cor da terra, né? A terra deles é vermelhinha. Olha que terra vermelha lá do Paraná. Aí. Vermelha, vermelha. Parece que foi pintado de esmalte. E olha a nossa terra aqui. Marrom. Nossa terra é marrom, quase preta. Então esse aqui vai ser plantado numa linha separada. Ali é onde começa, né? A gente vai mudar aquela placa aqui para cima. Plantio do alho, como a terra aqui está macia, é só isso aqui, ó. Enfiar ele para dentro da terra. Dar uns quatro dedos, um pouquinho mais entre um e outro. E pronto. Isso porque a terra está macia, senão você vai ter que preparar a terra. É, essa terra já está toda preparada das couves, né? É. A gente ganhou só um pouquinho para a gente poder espalhar, né? E é claro, tem que dividir. Tem bastante gente que pediu lá também da Roda da Roça. E esse daqui é o que a gente vai começar a aumentar o nosso. Sim, aí a gente faz para outras pessoas, né? É, daí agora que a gente tem, próxima vez, desse daqui de baixo, a gente já vai ter para dar na próxima vez, ano que vem. Esse daqui que é deles, a gente vai ter que passar mais um ano para poder ter o suficiente para distribuir. E a gente dá mesmo, viu, gente? Porque às vezes a gente perde, né amor? É, o jeito mais seguro de não acabar. De não acabar com as coisas que a gente tem. É doando para os outros, porque aí a gente sabe onde a gente vai procurar também, né? Exato. O manjericão limão nosso não tinha acabado agora, a gente foi buscar lá na Anelisa. Pois é. Acabou, amor? Agora acabou, plantei o último. Deu uma linha de... Deu uma linha. Vamos mudar a placa do alho, porque agora o alho começa a partir daqui. E vamos colocar a cara dos meninos. Para a gente saber que é... A carinha deles aqui, ó. É saber que vocês ficam de olho aí, para ver se o alho está crescendo bem. Deixar os dois vigiando aqui o alho, para o alho crescer bem, né? Uhum. Tem vigia. E aqui é a agapantos, ó. Olha lá, já está. Essa é a agapantos. A gente tem muda aqui, está dando folha. E a gente tem muda aqui, nesse meio aqui, tem uma muda. Só que essa daqui é só de batata. É, aí demora um pouquinho mais, né? É. Aí está plantado aí. De cima até embaixo tem agapantos para todo lado. Tem mais um pouquinho ali que está guardado em casa para plantar. Mas é umas seis, sete mudinhas só. Não sei nem se eu vou plantar elas. E agora, vamos fazer um servicinho aqui, que é bom fazer. A gente replantou algumas, e aí para replantar a gente replantou da nossa roxa mesmo. Só que daí, na pressa, acabou que a gente não pôde fazer direitinho. Então agora, tirar essas folhas maiores, tem que lembrar, muda de estaca de couve. Ela não tem raiz. Então não tem como ela alimentar esse tanto de folha. A gente vai tirar. E pronto, deixa só as folhinhas menores. E aí vamos fazer isso nessas mudas todas aqui, para elas poderem vir mais vigorosa. E agora, todos os açúcares e os sais que estão dentro desse talo, ao invés de ele ter que alimentar essas folhas que estão morrendo, ela vai alimentar só isso daqui e construir raiz. Essa é a ideia agora. Ao invés de ficar perdendo energia, ela vai produzir raiz. Todas as mudas que eu plantei, eu esqueci de arrancar as folhas. Agora tem que fazer. E replantar também algumas que estão faltando aí. A gente está tendo uma taquinha de formiga. Tem uma formiguinha safequinha que está pegando a nossa couve. A gente já matou algumas colônias de formiga, mas elas ainda voltam. Só que aqui está tudo bem. O problema é lá no outro lado. Sempre o problema é pasto. Lá está plantado do lado do pasto. No pasto não tem nada para a formiga comer. Ela vem comer nossa couve. Aqui, a gente já tem árvore. Olha como o sistema aqui é bem mais completo. Tem árvore, tem flor, tem muda nova, tem milho, tem braquiara. Aqui tem de tudo. Então aqui a formiga não precisa vir mexer com couve. A formiga nem gosta de couve. Lá ela mexe porque é a única coisa que ela tem. E ela nem come, ela só corta, né? Ela corta a muda no talo, né? É. E aqui, gente, essa é a mudinha que a gente planta. Desde pequenininha. E essas aqui, ó. É a que o Alto acabou de cortar. Que é a que a gente plantou de muda nossa mesmo, né, amor? É. Essa outra aí é de semente, né? É. Aí eu replanti o... Mudinha que morreu. Olha. Esses canteiros aqui de cima são os nossos canteiros mais fracos. É, mas... Troca essa, amor. Põe uma mais forte aqui. Uhum. Muito freio essa. Mas ela já estava com raiz, ó. É. Não tem problema. Se faltar, a gente replanta ela lá embaixo. Acho que acabou. É fazer um controlezinho aqui de mato, né? No facão mesmo. Aqui em cima é a parte mais crítica de mato, né? É. Porque ela fica na beira aqui, ó. E o duro é que isso daqui é... Essa terra, ela é de aterro, né? Uhum. Foi cortado o barranco. Então essa terra aqui é bem sofridinha. É, tem que adubar mais as nossas covinhas. Por isso que não está dando certo. Essas daqui, elas saem mais fracas do que as outras. É. Pode ver que a terra é subsolo. É. Vamos colocar um pouquinho de calcário a mais. Um punhadinho, né? É. E adubar de novo. Adubar de novo, porque coitadas. Uhum. As lá de baixo, ó, como é a listiviação aqui aconteceu muito forte, né, amor? É. Os nutrientes que tinha aqui em cima desceu lá para baixo. Então, ó, lá embaixo está até mais verde. Ah, não, mas aquela a gente plantou antes também, né? Não, eu estou falando o mato. Até o mato cresce mais rápido, porque tem muito nutriente naquela terra ali, né? Tudo vem mais forte, né? É. E aqui já não, ó. Aqui o mato já está mais baixinho. Cortar a semente da braquiara antes que ela seque. É. Cuidado com as mangueiras aí, pelo amor de Deus. É. É, então, a gente é orgânico. Então, a gente não usa randap. Mas você vê aqui. Porque o convencional usa o glifosato, a gente não pode usar também. Então, qual seria o problema da gente, como pequeno produtor, vir e usar glifosato só na área da nossa irrigação? Não nas plantas. Na nossa irrigação. Não no que vai ser consumido, nem nada disso. Então, infelizmente, porque o sistema de produção ainda não mudou, mas vai mudar. Eu tenho crença de que vai mudar. É. A gente não pode usar tecnologia para cuidar de uma parte do nosso serviço, que seria muito mais fácil. Porque assim que esse mato aqui crescer e começar a virar problema, eu vou ter que desmontar toda a minha irrigação. E vir capinar e depois montar a irrigação de novo. Sendo que eu poderia simplesmente chegar aqui com o spray e matar. Cuidar desse mato para manter a nossa irrigação. Então, a vida do orgânico se torna mais difícil, porque a gente não usa nada de veneno ou glifosato, que seja. Mesmo que não seja na comida, né? Não pode usar, né? A gente não pode usar. Vamos descer lá agora. Vamos trocar de ferramenta. Vai. Aqui tem alho plantado. Por causa da nossa falta de tempo, a coisa bagunça um pouco para a gente, né? Então, o alho já está vindo aqui e eu não posso chegar capinando desse lado. Então, a gente só vai poder fazer uma limpezinha pelo outro lado das couves, está vendo? Já é uma ajudinha para ela, mas o ideal seria fazer dos dois lados. A enxadinha de preguiçosa aqui, para que ela serve? Que na horta, você chega aqui, ó, e você vai fazer em volta da muda, assim. Só dá uma voltinha e pronto. Está tudo limpo em volta da muda, ó. Então, se você tivesse que a enxada grande, você não conseguia fazer um trabalho desse sem ter que tirar a irrigação. Então, ó, só você corre aqui a enxadinha e literalmente você só desliza a enxadinha, ó. Essa daqui, vou falar para você. Quem inventou, sabia o que estava fazendo, ó. É, bom investimento também, né? Bom investimento. Olha lá. Abraço para o Braguinha, ele que lembrou a gente dessa ferramenta aqui. A gente estava querendo comprar fazia um tempo. Aí, no curso de tomate, ele veio aqui com ela. E aí, opa, olha aí. Essa daqui morreu. Olha lá. Então, isso daqui chama dumping. Que é o que acontece. Mostra aqui de perto, amor. Aqui é inclinado. A irrigação, ela chega aqui com mais pressão. Então, essa daqui, ela molhou muito. Molhou a ponto de apodrecer a raiz da muda. Tá vendo? E aí, você vê, todo mundo... Olha a diferença do tamanho dela para do lado. Era para ela estar igual a essa, mas ela não conseguiu. Ela morreu. E agora, a gente vai replantar uma muda nossa daqui. Uma muda de estaque, a gente vai pôr aqui. A mesma coisa aqui em cima. A que estava aqui, não aguentou. Então, vamos botar uma estaquinha para avisar. E aí, na hora de vir replantando, a gente sabe que aqui... Precisa replantar. Precisa de uma mudinha replantada. E agora, continua o serviço. Só dando a volta na muda. Dos dois lados, que aqui não tem alho. Olha lá. Que belezinha. E pronto. Só continuar aqui. Mas é isso que a gente queria mostrar para vocês hoje. Obrigadão, gente. Obrigado por assistir. E a gente se vê na próxima. Obrigadão por deixar seu comentário, por se inscrever e tudo mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Quase filmei uma casicada, hein? Aqui não cai, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música